Hoje, a dica mais séria O inglês que eles vão usar hoje É um inglês um pouquinho mais sofisticado Vamos dar uma olhada na cena? Ok, Ross, I realize that you didn't expect to walk in and see that But, uh, let me explain, ok? We weren't doing anything! Rach, he just saw us But what you saw, that is the extent of it, ok? One kiss Ok, pessoal Sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série Friends 17 Bom, e hoje com o Ross, a Rachel e o Joey A gente vai ver que em determinadas situações Dominar, conhecer um pouco mais da estrutura da língua Faz a diferença Bom, primeiro deixa eu dar um pouquinho de contexto pra vocês aqui Qual é a situação aqui? Bom, o Ross e a Rachel, eles têm uma história bem complicada de relacionamento Mas nesse episódio, no final da, acho que da nona temporada O Ross e a Rachel já não são mais um casal E o Joey e a Rachel Parece que estão começando um namoro ali E o Ross chega de viagem Vai pro apartamento do Joey e pega os dois dando um beijo lá Então, esse é o contexto da cena E é um momento um pouco complicado porque Como eles são todos amigos Todo mundo sabe como o Ross foi muito apaixonado pela Rachel Então, é como se eles se sentissem na obrigação de dar satisfações pro Ross Ou seja, antes que eles pudessem começar um relacionamento Basicamente, o contexto é esse Mas eu quero ir direto ao ponto hoje Então, o que a gente vai fazer? A gente vai avançar um pouquinho nessa cena E aí eu vou mostrar pra vocês Por que que dominar a estrutura Nesse caso aqui Uma estrutura um pouquinho mais avançada Vai fazer a diferença Vamos lá, então Ok, nós também besamos em Barbados Mas nós não planejamos, ok? E a única razão que isso aconteceu Foi porque eu vi você besando a Charlie Sim, você começou Eu tenho que relaxar Olha, nós provavelmente deveríamos ter falado com você Ok Então, pessoal Aqui está o primeiro exemplo Olha só Eu vou até fazer um highlight em cima disso aqui We probably should have talked to you about this before it ever happened Bom, pessoal A estrutura que está sendo usada aqui É uma estrutura em inglês Que a gente chama de modal perfect E o que que é o modal perfect? Vamos dar uma olhadinha aqui Bem rapidinho O que que é o modal perfect? O modal perfect é uma estrutura Em que a gente combina Um verbo modal Nesse caso aqui O should E depois a estrutura do present perfect Então perceba Que a gente tem o verbo Desculpa A gente tem um modal verb Nesse caso o should E combinado ele, né? Para formar esse modal perfect A gente tem a estrutura do present perfect Olha o auxiliar have aqui O participio passado do verbo aqui E o modal aparece aqui Então quando a gente tem essa combinação Do modal junto Do modal, né? Junto com o present perfect A gente chama isso de modal perfect Muito bem E aí a questão é a seguinte Agora um pouquinho de interpretação Por que que é importante A gente conhecer essa estrutura aqui? Por que que é importante Eu saber usar Esse tempo verbal Que é um tanto quanto Um pouco mais sofisticado É porque assim Eles estão falando De alguma coisa Que aconteceu no passado Ou seja Eles começaram a se beijar Eles começaram a ter alguma coisa E eles lá no passado Eles sentem que O certo seria que lá Naquele momento Ou melhor um pouquinho Antes deles Pensarem em ter qualquer coisa O certo era conversar com Ross O certo era Explicar a situação para eles Isso que era o certo fazer lá atrás Mas eles não fizeram Então o que que essa estrutura aqui nos mostra? Elas nos mostram que existe um arrependimento aqui Que eles reconhecem que tem algo Que eles deveriam ter feito Mas eles não fizeram Então essa estrutura É uma estrutura que a gente usa Para especular A respeito do passado É um passado que eu não posso mudar Mas eu posso especular Ou seja Eu posso dizer É, nós deveríamos We should have done something We should have talked about this Então esse é o primeiro exemplo Em que entender essa estrutura Faz a diferença Por que que isso é importante? Porque por exemplo Se eu não souber usar essa estrutura E dizer algo do tipo assim Imagina que eu sou o Joey E eu não sei usar essa estrutura Ah ok Ross Look I know that we probably Should talk about this Então se eu disser Ei Ross I think we should talk about this We should talk about this Mudou completamente a mensagem Eu não estou dizendo mais Que eu deveria ter conversado contigo Sobre isso Eu estou dizendo Que eu deveria conversar Com isso agora Então A posição da ação Na linha do tempo Mudou completamente de lugar Então Elas não são intercambiáveis Eu digo coisas diferentes Então se quando Eu estou falando Eu quero falar De algo Que deveria ter acontecido No passado E eu quero especular Aquele passado Eu quero imaginar Um outro cenário Diferente naquele passado Aí eu tenho que usar O modo perfect Então aqui está Um primeiro exemplo Onde Dominar a estrutura Faz a diferença Porque você pode Não estar dizendo Exatamente aquilo Que você quer dizer Muito bem Tendo dito isso Vamos avançar um pouquinho Porque tem mais um exemplo Que eu quero Mais dois exemplos Que eu quero mostrar para vocês Mas isso aconteceu Mas isso aconteceu Então 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 Ross? 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 Can we just close the door? Ok Então aqui está o primeiro exemplo Pessoal So you two are Bom Para você completar Essa frase Aqui você não precisa De uma estrutura Tão complexa Porque tem algumas Algumas Possíveis combinações Que Várias Que ficam corretas Por exemplo Eu posso dizer So you two are A couple now Or you two are In a relationship now Or you two are Dating now Eu posso usar um verbo Verbo to date No presente contínuos So you two are Dating now Então é relativamente tranquilo Presente contínuo Não é nada muito sofisticado Muito complicado De usar E o contexto da cena Permite que a gente Facilmente Chegue a essa conclusão Mas Quando chega nesse ponto You two are Yeah And have you Ok And have you had Bom E aqui A coisa começa A ficar um pouquinho Mais sofisticada Porque agora O que que o Ross Tá usando Ele tá usando aqui O present perfect And And Have you Então ele tá fazendo Uma pergunta And Have you had O que Ele tá se referindo A sexo A transar To have sex Means Transar E aí ele quer saber isso Se eles Até esse momento Já transaram Então Veja bem Que aqui a gente tem O present perfect O complemento dele Tá implícito E a razão pela qual O Ross Está usando Esse tempo verbal É porque Ele quer saber se Desde lá De Barbados Onde eles estavam Viajando juntos Até esse ponto Quando ele descobriu isso Ele quer saber se Nesse período Se isso já aconteceu Então toda vez que eu Me refiro a um período De tempo Né A um Slice Ou seja Uma fatia do tempo Que se refere a um ponto Que começou no passado E vem até o presente momento Eu posso e devo usar O present perfect So And you To Have you Had Sex Yet Então pra completar Essa frase Seria algo do tipo And you Have you Had Sex Yet Essa seria A pergunta completa Mas é claro Que fica Implícito Muito bem E aí O último exemplo É esse aqui E aí O Ross Faz essa colocação But if I hadn't Walked in here Would you But if I hadn't Walked in here Would you Então pessoal Percebe? Ah e aqui Cabe uma Uma colocação interessante Essa é uma estrutura Que o inglês E o português São Iguais São muito parecidos Então olha só O que que o Ross Tá fazendo agora? Não ele está especulando Aquele momento Não Não esse momento Aquele momento ali atrás Alguns minutos atrás Quando ele abriu a porta E se deu de cara Com o casal ali Beijando Então Ele tá dizendo o seguinte O fato dele abrir a porta Naquele momento Interrompeu algo que Que poderia Acontecer Naquele momento Então olha só Como é que ele expressa isso If I hadn't Walked in Ou seja Se eu não tivesse Entrado Eu entrei Mas se eu não tivesse Entrado naquele momento Como é que fica A construção Dessa frase? Porque olha só Ele só Inicia Ele pergunta Would you E como é que a gente Deve terminar essa frase? Como a gente tem Um modal aqui Que é o would Se eu sou um aluno Que eu ainda não Não domino Essa estrutura Um pouquinho mais avançada Eu vou achar o seguinte Que eu preciso De um verbo aqui Por exemplo Seria o verbo To have sex Would you have sex? Bom Gramaticalmente Isso é possível Mas semanticamente Não faz sentido Porque olha só O que o Ross Está falando o seguinte Se eu não tivesse Entrado ali Você Transaria agora? Então Porque não é na verdade Isso que ele quer dizer Ele quer dizer o seguinte Se ele não tivesse Entrado Na sala Naquele apartamento Naquele momento Ele quer saber Se eles Teriam transados Se eles já Teriam Transado Então Para eu conseguir Passar essa mensagem Eu preciso Dessa estrutura Do modal Perfect again Que eu expliquei No exemplo anterior E aí Para completar Essa frase Corretamente Eu teria que usar Os seguintes elementos Would you have Had sex? Por quê? Porque ele está Se referindo Aquele momento No passado Ele usa o past Perfect again Então Esse é o que a gente Chama em inglês Do terceiro condicional Para essa frase Ficar correta E fazer sentido Semanticamente Eu preciso Dessa estrutura E aí eu sei Aqueles alunos Que não gostam De gramática Devem estar falando Assim Pô Alfredo Que aula chata Que não sei o que Mas olha só Percebam que Em situações Como essas Que são bem específicas Que se referem A uma situação Hipotética Do passado Para você Completar Essa frase Só existe Essa forma Você tem que Completar Essa frase Utilizando Essa estrutura Para você Falar corretamente É claro Que existem Situações Em que Existem O que a gente Chama De 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 um nome Técnico Para isso Que é o Mixed Conditionals Que são Que são as formas Condicionais Misturadas Em que Por exemplo Nesse caso aqui O Ross Poderia estar dizendo Assim But if I hadn't Walked in here Would you E aí O complemento Disso Poderia ser Would you be Having sex Right now Isso também Seria possível Porque Essa estrutura Permite isso Permite que você Faça essa Mistura De Tempos Condicionais Em inglês Mas É importante você saber Isso aqui Essa daqui Porque o dia que ela Aparecer alguém usar Numa frase completa Você vai saber Por que Você vai saber Que a razão Pela qual Ela existe É porque Ela é o complemento Desse condicional Que foi Colocado pelo Ross Ali no início Quando ele diz But if I hadn't Walked in here Ou seja Se eu não tivesse Entrado aqui Vocês teriam Tido uma relação Sexual aqui E isso É interessante Porque Essa é uma das Uma das estruturas Em inglês Que quando você faz A tradução literal Nesse caso Não tem problema Eu sei que na maioria Dos meus vídeos Eu aconselho A você não Traduzir literalmente Mas existem situações Essa é uma delas Em que A tradução Literal No caso Ela Ela não Atrapalha No caso Ela se encaixa Porque as duas línguas São bastante parecidas Eu queria deixar Essa dica aqui Para vocês hoje Então eu espero Que você tenha gostado Espero que Seja interessante Possa ser útil Para você Se inscreve aqui No canal Caso você ainda Não esteja inscrito E a gente se vê amanhã Para mais um episódio Da nossa série Friends 17 Ok? Bye bye Até lá